lindas no ano de 2021. A gente pegou dicas com quem entende muito do assunto, então aproveita para se inspirar. Ana, quais são as dicas para a gente montar uma mesa pequenininha, simples, mais bonita, harmoniosa, confortável? Então, Lili, vê só. É muito prático e muito fácil, tá? Tá? Primeiramente, a gente usa alguns suplás, porque eu acho que o suplá, ele dá meio que um ar diferente, dá um ar de ano novo, um ar de requinte na mesa. Tira aquela cara de mesa de todo dia, né? Então, aqui, ó, eu usei dois suplás, tá? Prateados, mas aí você pode usar a cor que você preferir, dourado, prateado. Da mesma forma, você pode usar os guardanapos também da mesma forma. Aqui, eu simplesmente só dobrei o guardanapo, tá? Em quatro. Não tem dificuldade. Faz esse funilzinho aqui, ó. Esse aqui, eu usei dois guardanapos. Eu usei uma sobreposição de cores, tá? O branco na base e eu usei um marinho em cima, porque eu acho que o marinho fica legal com o prata. É uma cor que, tipo, dá um destaque, tá? Aí eu coloco o porta guardanapo e ponho o prato aqui embaixo e depois eu ponho o guardanapo, arrumo na mesa, tá? E a gente pode colocar uns objetos em volta pra complementar a arrumação, né? Aqui é um caixa de sal. Aqui eu usei, inclusive, um diferente. Não usei nem iguais. Aqui, você pode usar até como um vasinho. Às vezes, ó, gente, isso aqui é apenas uma rosa, uma flor artificial. Às vezes, você tem de um arranjo ou de outro. Aqui, eu peguei flores, ó, e pintei dessa tinta metalizada. Olha como já fica diferente, ó. Aqui era verde, aqui era meio que trigo, que eu acho que também dá uma simbologia legal. E aí, eu fiz a mesma coisa. Eu passei a tinta prata nele, ó. Essa tinta metálica prata, ela dá um efeito bonito. Aí, você faz meio que um acabamentozinho aqui, ó, prático nele. Aí, ó, vai dispondo no seu vaso pra ficar aparecendo. E, por fim, a gente coloca uns mini bubbles, que são balõezinhos. E aqui é só você dispor como você quiser na mesa, né, pra dar um diferencial. Aqui, a gente montou uma mesa pra uma família maior, né? Já são seis lugares. E aí, a mesa já tá mais requintada, né? Já tá com um glamour maior, né? E aí, a gente escolheu o mesmo suplá da linha que a gente falou lá, que montou a mesa pra duas pessoas. Colocou sendo que com a borda dourada, e os detalhes dessas são dourados. Eu misturei, aproveitei e misturei essa cor, que parece muito com o rosé gold. Então, quis unir as duas cores, o tom do dourado e o tom do rosé gold. Coloquei dois cachos de sais, as velinhas, né? Essa peça daqui, ela é muito legal, porque, tipo, ela é simples, mas por conta do brilho, ela dá... Dá um toque chique, né? Dá um toque chique. E aí, você me perguntou, como é que eu faço? Às vezes, eu não quero, né, alugar, ou tem gente que não quer gastar tanto dinheiro, né, pra montar a mesa, mas quer deixar a mesa bacana, a mesa bonita. Como é que a gente faz? Aqui, é uma peça simples, e aí, eu coloquei musgo nela. Aquilo musgozinho simples, que normalmente a gente tem, na maioria dos arranjos, que tem na nossa casa mesmo. Poderia ser até um prato diferente, né? Um prato diferente, as cores, de acordo com a mesa que você vai montar, você pega ela. Aqui, ó, aquela que você coloca na árvore, ó. A gente colocou nos tons de branco e dourado, uma vela grande, que normalmente você também tem em casa. Juntei tudo nesse prato bonito, ficou praticamente um arranjo. E às vezes a gente tem uma mesa de canto em casa, né? A gente pode enfeitar também? A gente deve enfeitar, a gente pode não, a gente deve enfeitar. Aqui, ó, a gente botou dois vasos de canto. Eu tenho que falar dos meus balões, porque balão, pra mim, vamos dizer assim, é vida, simboliza alegria, né? Traz aquela sensação diferente. E aqui, eu montei um arranjo de balão, que você pode usar de canto, né? A gente podia usar só ele assim, essa parte de baixo da estrelinha, né? Mas aí eu coloquei uns balões em gás hélio e aí já dá outro, tipo assim, outro ar, outra vida. Então, compus esse arranjo aí, dispus algumas peças. Aqui, inclusive, a gente pode usar até pra mesa de sobremesa, pra mesa doce. Na casa que tiver criança, a gente pode dar uma animada nessa mesa, pode colocar alguma coisa infantil, até o brinde das crianças e tudo mais. E é importante também casar, né? As cores da mesa de canto com a mesa de jantar. Isso, é como se fosse uma extensão da mesa. Então, aqui, a gente manteve o padrão que a gente utilizou nas cores da mesa. A gente manteve o dourado, o rosé gold e o branco. Legal, né? As inspirações estão aí, lembrando que lugar de Réveillon é em casa, tá? Na sua casa, não vai pra Orla Marítima, não vai pra Sudvelha, lá em Campina Grande, não vai pra praça aí no interior. Na sua casa, com o pessoal da sua casa, ou com a sua família que já está convivendo, ou com um amigo que já está convivendo com você, tá? Então, presta muita atenção. A mesa já tá pronta, mas há quem não abra mão de brindar com a bebida alcoólica. Até aí, ok. Mas você sabia que algumas delas são riquíssimas em calorias? Nós convidamos a nutricionista Camila Machado pra justamente falar sobre esse assunto, pra você dizer, eu não sabia...